Quer aprender como fazer um bolo de cenoura delicioso? Vamos lá para a receita. E para essa receita vai precisar de 3 cenouras grandes, uma tampinha de fermento para bolo, 3 quartos de óleo, um copo de açúcar, 3 de trigo e 3 ovos. Coloco todos os líquidos, né? Primeiro. Um copo de açúcar, um copo de trigo. Segundo. Tudo depende da receita, tá vendo? Utilizei mais ou menos um, dois copos, quase meio. Deu um terço daqui, né? Então quase meio. Tudo depende, tu tem que analisar a textura do bolo. Intar a forma não tem segredo. É só pegar uma espátula, um pouquinho de óleo, derramar e ir espalhando aqui na forma. Espalhando. Onde você quer, quinta. No caso, eu vou quinta ela não toda. E agora coloco o fermento. E aí A gente vai cair em uma espécie de açúcar. Onde você quer, que eu vou fazer? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.